Garota Esse teu olhar Você se engana e se dá mal Um tipinho anormal Que a sociedade vai te condenar Morreu violentada porque quis Saia, falava, dançava Podia estar quieta e ser feliz Calada, cuada, castrada Morreu violentada porque quis Saia, falava, dançava Podia estar quieta e ser feliz Agora não dá mais pra sonhar O seu diário na TV Não há segredos mais pra ocultar Todos vão saber que era criança E que amava muitos pais Eu tinha um gato, outros pecados Mas Morreu violentada porque quis Saia, falava, dançava Podia estar quieta e ser feliz Calada, cuada, castrada Morreu violentada porque quis Saia, falava, dançava Podia estar quieta e ser feliz Podia estar quieta e ser feliz Cláudia Cláudia, levinha, cheiração de raiz O que eu não vou classificar É a dor do pai, a dor da mãe Que ela poderia ser, mas não vai Queremos o seguinte no jornal Quem mata a menina se dá mal Sendo gente bem ou marginal Quem fere uma irmã tem seu final Queremos o seguinte no jornal Quem mata a menina se dá mal Sendo gente bem ou marginal Sendo gente bem ou marginal Quem fere uma irmã tem seu final Quem mata a menina se dá mal Quem mata a menina Quem mata a menina Quem mata a menina Quem mata a menina